Paragem e estacionamento Nas manobras de paragem e estacionamento, tal como em todas as outras, o condutor tem que agir de forma a não pôr em causa a segurança do trânsito. Assim, o condutor deve comprovar, através dos espelhos retrovisores e diretamente, se pode efetuar a manobra em segurança. Deve ainda sinalizar a manobra com antecedência suficiente para não surpreender os outros utentes da via, advertindo-os do abrandamento e de que se vai encostar ao lado da via. Por último, tem de realizar a manobra sem causar embaraço ao trânsito e sem pôr em perigo a circulação rodoviária. Assim, considera-se paragem a imobilização de um veículo pelo tempo estritamente necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves operações de carga ou descarga, desde que o condutor esteja pronto a retomar a marcha e o faça sempre que estiver a impedir ou a dificultar a passagem de outros veículos. Já estacionamento consiste na imobilização de um veículo que não constitua paragem e que não seja motivada por circunstâncias próprias da circulação. Fora das localidades, a paragem e o estacionamento devem fazer-se fora das faixas de rodagem ou, sendo isso impossível, e apenas no caso de paragem, o mais próximo possível do respectivo limite direito, paralelamente a esse e no sentido da marcha. Dentro das localidades, a paragem e o estacionamento devem fazer-se nos locais especialmente destinados a esse efeito e pela forma indicada ou na faixa de rodagem o mais próximo possível do respectivo limite direito, paralelamente a este e no sentido da marcha.